Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hadzik Castor com mais um vídeo trazendo para vocês. Mais um vídeo aqui de Monster Hunter World e hoje nós iremos falar sobre um bagulho muito louco que basicamente é você fazer fundição de adornos só que sem gastar nenhuma joia querida aí do seu inventário. Se você sabe, se você está um pouco à frente aí no jogo, você vai ver que para poder fundir joias é um custo um tanto alto, né? E você sacrifica joias para poder fabricar outras três joias. Então isso acaba sendo custoso e nem sempre vem a joia que você quer. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma mutreta que você consegue a joia que você quer sem precisar gastar joias, ok? Mas eu só gosto de frisar aqui que esse espécie de glitch, espécie de bug pode estragar a experiência do jogo para você. Então eu não recomendo você fazer se você não terminou o jogo. Às vezes você já terminou e quer testar outras builds aí e quer conseguir chegar na sua build final de um modo mais rápido. Tudo bem você fazer isso, mas eu acredito que se você usar isso aí antes de terminar o jogo ou durante ali alguma coisa que você está fazendo, vai estragar um pouco a experiência, vai ficar, na minha opinião, sem graça. Use aí por sua conta e risco. Então antes de eu começar a fazer aqui os procedimentos, eu vou explicar de um resumo geral como funciona e depois eu vou fazer o passo a passo. Se você não entendeu o resumo geral, talvez no passo a passo você entenda isso aqui. Basicamente, o que é isso aqui? Para a gente poder fundir os itens, né? A gente precisa, por exemplo, deixa eu colocar logo isso aqui para mostrar. A gente precisa de alguma joia que dê um ponto bom ou juntando várias joias, que assim você consegue formar três joias. Acontece que essas três joias formadas, ela já está predestinada a ser formada para o seu char. O que aconteceria, por exemplo, se eu quisesse salvar o jogo e fundisse essas três joias aqui, e depois voltasse meu save, eu voltaria no tempo, e fundisse novamente essas três joias sem fazer nenhuma missão, viriam as mesmas. Ou seja, está predestinado o seu personagem a vir um conjunto de joias, quando você junta várias joias e transforma em três joias. E o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai fazer um backup do save, vai fazer as joias aí quantas vezes for necessária, vamos ver quantas vezes, anotar quantas vezes demorou, quantas vezes a gente tem que fazer esse procedimento para poder vir a joia em questão, para sim fazer esse bug, que consiste em a gente voltar o save e fazer missões. Por exemplo, se na quarta vez veio sua joia, você vai fazer a missão três vezes, e na quarta vez você vai lá e vai fundir que vai vir exatamente a mesma joia. Ficou confuso? Você vai ver aqui, você vai gastar na real apenas a quantidade de joias de uma fundição só, e conseguir a joia que você quer, ok? Antes de mais nada, você vai ter que fazer um backupzão do seu save, óbvio, então não se esqueça, vai lá no menu, clica aqui, fazer upload de dados salvos, ok? E assim você pode selecionar aqui, fazer o upload do Monster Hunter na nuvem, tá? Lembrando, eu faço aqui o upload na nuvem, ó, posso fazer. Se você não tem a plus, você pode fazer esse procedimento salvando simplesmente lá no pendrive, eu até prefiro fazer desse modo, salvando no pendrive, ok? Então, você pode ir lá e fazer o backup num pendrive. Fica a seu critério aí. No Xbox, isso daí pode ser um pouco diferente, mas eu acredito que funcione da mesma forma. Se você puder fazer o save, um backup do save e restaurar no Xbox, é a mesma coisa. Ok, feito aí, a gente vai ter que abrir o Monster Hunter novamente. Então, simplesmente abra o Monster Hunter. Qualquer besteira agora que você fizer no jogo, se você vender todos os seus itens, por exemplo, você pode voltar o seu save depois disso, que a merda vai estar desfeita. Então, a gente vai fazer tudo que é necessário de fundição até a gente conseguir a joia que a gente quer. Ok, então estamos de volta aqui no jogo e agora vamos fazer as fusões necessárias, sem medo, até a gente conseguir o item que a gente quer. Só lembrando, você tem que anotar o número de vezes que você fez a fusão, tá? Porque depois a gente vai precisar disso para poder pular os passos necessários. Fazendo aqui da corrente estranha, vou selecionar aqui qualquer joia. Selecionar isso aqui mesmo, porque depois eu vou simplesmente voltar o save, então não tem problema. E vamos fundir o item aqui. Ele vai salvar, obviamente, né? Eles não são bobos, senão você poderia simplesmente sair do jogo se vier algo errado. E aqui vão vir as três primeiras joias, ó. Joia da Perfeição, Joia Aceleradora e Joia do Glutão. Ok, então não veio nenhuma joia aqui interessante para mim, mas vamos pegar as joias. Vamos fazer mais um procedimento. Pode usar as joias aí que você precisar depois. Quando você for fazer a segunda vez esse procedimento, né? Aí sim você vai ter que escolher sabiamente a joia que você quer fazer. E não vai fazer com qualquer joia porque vai ser fixo da próxima vez, né? Vamos lá, a gente já fez duas vezes esse procedimento. E aí veio Joia Crítica, que aumenta a habilidade de reforço crítico, drenagem e evasão. Eu preciso dessa joia crítica aqui, inclusive. Eu anotei aqui duas vezes, mas eu vou fazer três vezes para você ver como funciona bem, entendeu? Deu mais de três vezes, inclusive vai funcionar também. Então eu vou fazer mais de três vezes para não ficar um vídeo gigante. Vamos supor que agora, na terceira vez, vai vir aqui a joia que eu preciso. Agora vai vir a joia que eu preciso. A gente vai anotar as joias, vocês vão ver que as joias vão vir todas iguais. E aqui temos a terceira vez. Vamos supor, vamos anotar aqui, né? Veio a joia Resoluto 1. Veio a joia Amolador 1. E joia de Amizade 1. Vamos supor que a joia que a gente queria era a joia do Amolador. Pô, estava precisando dessa joia que eu não conseguia. Beleza, a gente viu que na terceira tentativa a gente conseguiu essa joia. Então a gente vai fazer basicamente o quê? A gente vai voltar lá e agora a gente vai voltar o backup do save, tá? Então a gente vai vir aqui, esperar aqui aparecer o backup do save que a gente fez. Selecionar e baixar. Vai ter que fechar o jogo novamente, ok? E assim a gente volta o querido save nosso aqui, tá? Ó, vai mostrar aqui a hora. Foi feita 6h43, 6h50, então é esse save mesmo. E manda voltar. E aí a gente vai abrir novamente o jogo e a gente vai voltar no tempo, né? Mas a gente sabe que na terceira vez que a gente tentou fazer esse procedimento, veio a joia que a gente queria. Que era a joia da Amolação, da Fiação, né? Então a gente sabe que na terceira vez vai vir. Se eu repetir o procedimento aqui, na terceira vez vai vir a mesma joia. Porque é predestinado, tá? Agora voltando aqui, se a gente for novamente na fundidora anciã. Vocês vão ver aqui, para de falar, mas é. Vocês vão ver aqui que se a gente voltou. A gente voltou no tempo, né? Olha lá. A joia da dispersão valendo 124 pontos ainda está aqui. Agora o que a gente vai fazer, né? A gente sabe que na terceira tentativa a gente conseguiu as joias necessárias. A gente precisa pular a primeira e a segunda tentativa e cair na terceira. Para a gente não ter que usar várias joias, né? Para poder, teria que fundir 6 joias antes de conseguir a que a gente queria. Então a gente vai pular como? Fazendo simplesmente uma missão. Faz qualquer missão, a missão mais fácil aí que for para você. Pode fazer missão de entrega ou qualquer missão aí de arena. Vou fazer uma missão qualquer de arena aqui. E assim cada missão que eu fizer, ele vai pular. Ou seja, fazendo essa missão aqui, terminando os primeiros 3 itens ali que eu consegui, vai pular. Então a próxima vez que eu for fundir, seria o segundo conjunto de itens que seria feito. Mas a gente vai fazer essa missão duas vezes. Que é porque a gente quer a joia que está no terceiro conjunto de itens da terceira tentativa. Se fosse 4 tentativas, a gente teria que fazer 3 vezes. Acho que deu para entender, né? Beleza. Matei aqui ele uma vez, né? Então já cortou o primeiro grupo de adornos fabricados. E agora vamos matá-lo a segunda vez aqui. Ok? Fiz uma missão aqui. Duas missões, né? Para matar 10 girros. E agora a gente vai lá fundir. Essas duas missões aí pularam, né? Dois passos do adorno, do conjunto de adorno. E agora a próxima vez que a gente for lá fundir, ele vai cair na terceira tentativa nossa. Então vamos vir as 3 joias da terceira tentativa. Ritual. Corrente estranha. E agora aqui, não se esqueça de colocar agora as joias que vocês não vão usar, né? Porque você não vai voltar mais atrás depois disso aqui. Então é importante prestar atenção nas joias aí que você vai usar. E vamos fundir aqui. A gente pulou, economizamos várias joias para poder chegar aqui, né? E a gente já sabe qual vai ser o resultado. Eu tenho que avaliar, ó. Joia do Resoluto, joia do Amolador e joia da Amizade. Ou seja, eu queria a joia do Amolador. Eu economizei duas fundições. Que davam várias joias de sacrifício. Para poder fazer isso em uma vez só, ok? E assim a gente consegue a joia que a gente quer. É um pouco trabalhoso? Pode ser um pouco trabalhoso. Mas eu ainda acho que é menos trabalhoso do que ficar horas farmando. Eu estou horas farmando alguns monstros e eu não consigo certas joias, tá? Então esse método aqui é interessante para você que quer fazer isso aqui, ok? Ó, você pode ver que funcionou porque eu não estava com bônus de login. Agora eu estou com bônus de login aqui. E quer dizer que eu voltei o save realmente e fiz a missão. Então galera, só para frisar uma pequena coisa aqui. No caso, quando você faz uma quest, ele conta como se tivesse pulado uma tentativa de fundição ali, tá? Mas algumas quests pode ser o caso de contar como duas. Assim você vai passar da vez que você quer, né? Ou seja, se contar como duas e você fizer duas quests, vai contar como quatro. Vai pular e vai vir os adornos tudo diferentes. Eu particularmente estou fazendo essa quest aqui opcional. Essa aqui, ó. Missão chefe pedido podre. Que é para matar 10 girros. É rapidinho de fazer. Você mata os 10 rapidinho. E entrega essa quest. Faz duas vezes, no meu caso foram duas vezes, né? Para na terceira tentativa vir os adornos direitinho. Mas eu não sei se mesmo essa quest aqui tem a chance de contar como duas, né? Aí no caso você vai ter que repetir o processo. É só você voltar o save, que já está feito. E repetir a missão aí e ver se ela conta como uma, ok? Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Não tem muito segredo. Basta você ver quantas vezes vai ser necessário para poder vir a joia que você quer. Fazer a missão em quantidades necessárias. Se for necessário cinco vezes para conseguir a joia que você quer. Você faz uma missão quatro vezes. E na quinta vez você vai lá e funde as joias que vai vir a joia que você quer, ok? É predestinado. Tudo predestinado aqui nesse jogo. Mas eu fico por aqui lembrando que se for achar que o jogo vai ficar chato. Não faça. Não estraga nada no jogo, né? Em relação aos outros players, porque não tem PVP. Mas pode estragar a sua experiência. Então eu deixo o meu recado aqui. Eu fico por aqui. Deixa o seu like aqui embaixo. Então se você gostou desse vídeo, é nóis. E tchau.